Estamos de volta ao Algo Mais e agora estou aqui com irmãs gêmeas, a Bia e a Gabi. Não vou falar ainda agora o nome, quem é quem não, porque a gente vai tentar descobrir por algumas características da personalidade delas, mas pode abrir para mostrar as meninas agora, Márcio? Olha só, gente, estão as duas lindas aqui, produzidas pela Patropi, com estilos inclusive bem diferentes, né? Eu acredito que o estilo tem a ver com a personalidade de vocês, é isso, meninas? Sim. É? A sua irmã também concorda com isso? Sim. Ok, então vejam só, vocês foram lá na Patropi, escolheu um look, teve briga pelo look? Não, mas a Gabriele gostou desse look também. Hum, já falou o nome. Então quer dizer que ela é a Gabriele, a Gabi e você é a Bia? É. Tá bom. E o que vocês têm de mais diferente na personalidade de vocês? Porque fisicamente eu não consigo ver nada. É, eu gosto mais de jogar futebol. Olha só. As coisas da Gabriele, é... Eu prefiro, no tempo livre, prefiro ler e eu gosto mais do esporte e gosto mais de ginástica rítmica. Entendi. Então quer dizer que você gosta mais da ginástica rítmica e a sua irmã gosta mais do futebol. E no colégio confundem muito vocês? Sim. Na família também? Sim. É porque vocês são iguaizinhas. E no colégio vocês estão de farda, né? Não tem... Ou tem alguma diferença que dá assim pra perceber? Uma é mais vaidosa, gosta de maquiagem, outra não, o acessório, o laço. Como é que acontece? É, os acessórios. A Bia tem uma bolsa rosa, a minha é roxa e toda vez que tiver com um laço diferente ou penteado diferente. Mas tem que ficar muito atento pra saber, né? É. E fora o esporte, o que é que vocês têm de mais diferente na personalidade? Uma é mais engraçada do que outra? É, a Gabriela é mais engraçada do que eu. E você é mais séria. Eu fico com uma da minha, às vezes. Você gosta de ficar mais na sua? É, só às vezes, não sempre. E você tava me falando, antes de começar o programa, que você às vezes prefere ficar na sua e caladinha pra não brigar com a pessoa. E já com a sua irmã, a pessoa pode falar o que foi e ela fica amiga pra sempre. É. Então ela é mais meiga. É. E você tem a personalidade assim mais forte. É isso? Gente, então a roupa tem tudo a ver, né? A dela, ó lá, é mais romântica, né? Mais princesa. E a sua é uma roupa assim mais ousada. Não é isso? Aí eu vou pedir pra vocês desfilarem um pouquinho pra mostrar melhor o estilo de cada uma. Pode ser? Ok. Então, pode ir até ali, olhando pra câmera 3, por favor, sorrindo. Bem lindas. Então, no caso, essa que desfilou foi a Bia. E a Bia tá com uma pantacu, né? Um matacão pantacu, cheio de estilo e com maxi colete. Legal, muito bom. Agora você, Gabriela. Gabi. E a Gabi tá com um conjunto, né? De saia e crópede, correnda, flores. Então dá pra perceber bem que vocês têm estilos e personalidades diferentes. Ok. Mas você falou que a sua irmã também gostou. Deixa eu devolver o microfone. Também gostou desse look que você está. É. Ah, então as duas têm um estilo, assim, bem ousado. É. Não é isso? O bom, então, que lá na Patropia a gente consegue encontrar, né, todos os estilos. Agrada tanto as românticas como as mais antenadas. Ou vocês tiveram dificuldade em encontrar alguma coisa na loja que vocês gostassem? A minha roupa, eu... foi a primeira que eu provei, então eu já gostei dela. Então você é assim, mais decidida sempre. Olhou, provou, já a sua irmã provou a loja toda, foi isso? É, eu provei quase tudo. Porque ia pegando a roupa, eu provava, pegava outra, provava outra, provava outra. Aí acabei pegando essa daqui. Entendi. Estão lindas. Muito bonitas mesmo. Mas eu sei de uma coisa a mais que vocês têm em comum, fora o físico. É o sonho de ser modelo, não é isso? As duas têm vontade de participar de desfile, de filmar, de fotografia. Inclusive, vocês têm um canal no YouTube? Sim. São as duas juntas sempre? Sim. E quem fala mais no canal? A Bia. Bia sempre assim, tomando a frente. Apesar que a Gabi é mais extrovertida, mas você que manda. É. É isso? Ela chega sorrindo, você fala que é você primeiro, aí ela fala tudo bem. É mais ou menos assim? É. Ah, eu sei como é. Bom, então o sonho de vocês é ser modelo e por isso que a Gil... Vamos mandar um beijo para a Gil, que é a mãe de vocês? Ó. Beijos, Gil. A Gil, então, procurou a agência Hits Model justamente para isso, para realizar esse sonho. É. E foi rapidinho, hein? Procurou, falou com a Priscila e vocês já estão aqui hoje. Não é isso? Bom, então já que vocês querem desfilar, desfilem mais um pouco antes da gente se despedir. Tá? E eu desejo boa sorte nesse novo caminho que vocês estão brilhando aí. Ok, meninas? Vamos lá, desfila mais um pouquinho. Ok, meninas. Agradeço a vocês por terem vindo. Agradeço também por terem escolhido a Hits, confiado no nosso trabalho. Vou vê-las muito agora, a partir de hoje, tanto lá na agência como também nas passarelas. Tá bom? Obrigada. Vou chamar, tá, novamente, o intervalo e no retorno nós voltamos com o coach Sérgio Queisada. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri